Vai! Oi gente, boa noite. Tô aqui, peguei um abacate e tive uma grande ideia. Eu tava pra fazer, levar isso pra sala de aula, mas aí não tinha abacate. Apareceu abacate. Pra explicar as camadas da terra. Aqui no sexto ano, eu comecei a ensinar as rochas, não foi? Rochas magnáticas, sedimentares e metamórficas. E comecei a ensinar as camadas da terra. Então vamos pro abacate aqui, que eu não sei se tá legal pra comer, eu acho que tá muito na guia. Eu quero comer creme de abacate. Então, aí vamos fingir, fazendo um corte nele longitudinal, a gente vai ver a crosta terrestre, que seria a casca onde a gente vive, né? Onde tem o relevo, as rochas, o solo, o fundo do mar. Seria a litosfera, a crosta terrestre ou a litosfera. Essa parte que a gente come, seria o manto. O manto é onde tem o magma, da onde sai aquele líquido, né? Que a gente chama de lava dos vulcões. E o centro seria o núcleo da terra, que tem ferro líquido e as mais altas temperaturas, certo? E o que eu expliquei a vocês, que é impossível a gente ir daqui ao Japão perfurando isso aqui. Por quê? São quilômetros e quilômetros e quilômetros a temperaturas altíssimas. Tá legal? Então fica aí pra vocês e estudem, né? Essa parte de rochas e de camadas da terra, tá bom? Um beijinho.